Realmente maravilhosa, a mente de uma criança é... Que lugar é esse? Um canal através do fluxo de toda a força do universo. Seres luminosos nós somos, não essa matéria. Quando você acha que enredeu a força, você descobre que não sabe quase nada. Traine para se libertar de tudo que tem medo de perder. Você já tem o que precisa. Infelizmente, parece que está botando tudo a perder. Não vou deixar ele se desviar do caminho, não como me desviei. A força é o que dá poder ao jogar. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos envolve, nos penetra. É o que mantém a galáxia unida. Sente-se. Ah, é claro. Sabine Wren. Foi por isso que mostrou tanto interesse pelas pinturas do templo. O grão almirante elogia muito o seu talento. Sabia que ele possui uma pequena coleção dos trabalhos. Que honra. Eu nunca me considerei um artista. Talvez esteja mais para crítico. Isso explica muito. Eu presumo que você e seu amigo tenham visto alguma coisa que eu não consegui. Agora me diga, como vocês abriram o portal? Sou mais esperta que você. Já informei ao imperador que o seu amigo entrou no templo. Ele ficou muito impressionado com o jovem Preacher. Deve estar sendo muito difícil para ele agora sem seu mestre. Sim. Kanan Jerrows ou Caleb Toome, tanto faz. Uma pena ele ter escolhido o caminho que escolheu e ter terminado de forma insignificante. Você se acha poderoso, mas não passa de um peão. Ah, isso é verdade. O meu poder é apenas o reflexo do poder do meu imperador. E mesmo com todo esse poder, ele não pode abrir o portal. Mas o Ezra sim. Seu amigo não está a salvo atrás do véu. A porta está aberta. O imperador o encontrará. Agora é só uma questão de tempo. Mas há uma esperança. Você tem uma oportunidade de ajudá-lo, se me ajudar. Como artista, eu imaginei que você adoraria ter a chance de estudar o templo. Você pelo menos faz ideia do que é isso. Aquele portal não é apenas uma entrada para o templo. É um caminho entre o tempo e o espaço. E aquele que o controlar, irá controlar o universo. E aí? Eles levaram a Sabine para um dos prédios do outro lado. Você vai, Zeb. Mas e o Ezra? Conseguiu entrar no templo? Sinceramente, Zeb, eu não sei onde ele está. E eu duvido que ele também saiba. Olá! Mestre Yoda! Obi-Wan! Onde vocês estão? Essas vozes... De onde estão vindo? Mostre-me. Vamos nos ver outra vez. Meu avô. Acredito nisso. Liberte-se de tudo o que você tem. Quem quer te perder com o dinheiro? O que você quer dizer, não será adiado por você. O que você procura, não está atrás de você. É um momento de desespero. Não é um momento de desespero. Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É a minha única esperança.